Olá seguidores da Kiko do Brasil, sou o Dr. Rafael Kleto, médico otorrino-laringologista, e hoje eu resolvi fazer um alerta para todos vocês que nos próximos meses de verão forem frequentar as piscinas, praias, entrar no mar e tem o costume de usar o cotonete. É muito frequente nessa época do ano chegar no consultório o paciente com queixo de ouvido tampado ou até mesmo com dor de ouvido. Essa dor é proveniente de um processo infeccioso principalmente na parte externa do ouvido, que é chamada de otite externa, e na maioria das vezes é mais frequente em pacientes que acabam utilizando o cotonete de forma indevida. Eu sempre oriento meus pacientes para quando for fazer a limpeza do ouvido, usar a ponta da toalha após o banho. Apenas isso. Quando usar o cotonete, você acha que está usando só na parte externa, porém é muito mais fácil introduzir no conduto auditivo e acabar alesando a pele externa, que é um pouco mais sensível, causando microfissuras na pele e virando uma porta de entrada para o processo infeccioso. Sem contar que alguns pacientes produzem um pouco mais de cera e essa prática do uso do cotonete acaba empurrando a cera mais para dentro do ouvido, tampando e diminuindo a audição. Tchau, tchau. 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 Tchau.